A Valve acaba de lançar no CSGO a nova caixa Sonhos e Pesadelos Ninguém sabia ao certo o dia que ia sair Eles encerraram a última operação e logo de cara já introduziram a nova caixa São 17 skins que participaram de um concurso E foram escolhidas entre 15 mil skins E também um item especial raro Porém pra decepcionar muita gente, os itens raros não são novidade Vou comprar uma caixinha aqui, mas eu não vou comprar muitas agora Porque o preço dela tá R$45,00 Ou esperar cair pra uns 20 ou 15 E daí eu compro uma porrada Pra fazer uma abertura de caixas pra vocês Então vamos chegar em 2 mil likes nesse vídeo, fechou? Key Drop O site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código No geral, gostei bastante do design da nova caixa, né? A cor dela bem da hora Acho legal quando a Valve sai um pouco daquele amarelão cansativo das caixas E inventa alguma coisa nova Então como eu tava dizendo, os itens especiais raros não são novidade A Valve deixou claro que vão dropar aí as Gemma Knives, as mesmas facas da Operação Reptide Butterfly Esmeralda, Huntsman Esmeralda vão ser geradas em quantidade maior Muita gente já tava esperando que a Valve fosse repetir os drops de facas aí da última faca E isso não é muito bom pra galera que comprou essas facas que tão aparecendo aqui na tela Porque elas vão continuar sendo geradas e não vão ficar tão raras quanto eu achei que ficariam Um F especial aí pra Butterfly Esmeralda Já sobre as skins, fica aí no vídeo que eu vou mostrar pra vocês todas as skins em game Além de dar uma olhada aqui no Inspect, tá? Essa daqui é a MP9 Starlight Protector Bacana essa skin aqui, cara Eu não esperava não que fosse tão legal Mas em game eu achei ela bem louca Irada, mano Parece que tem alguma coisa no Paint também, ó Tipo algum símbolo, né? Algum desenho Essa aqui eu tava curioso AK Nightwish Caraca, mano, explosão de cores Caramba, a AK ficou muito irada em game Eu não esperava que ela fosse ser tão doida assim, tá ligado? Tipo, chama muita atenção essa AK-47 Cê tá doido Eu acho que eu vou acabar pegando uma AK dessa Que eu achei muito louca O que vocês acharam? Na moral, muito top Depois a gente tem aqui a MP7 Option Apparition Bonita, cara Caraca, parece que tá tipo assim Um efeito meio 3D, tá ligado? Óculos 3D Que louca Olha, nada mal também A MP7 3D, né? Que eu falei pra vocês aí Gostei, mano Da hora essa skin aqui Dá uma impressão de que ela tá em movimento, tá ligado? Muito louca Temos aqui a Famas E eu já tô pensando se vai ter alguma skin Sei lá O Float.99 fica diferenciada Algum easter egg escondido Se vocês descobrirem, conta pra mim nos comentários Eu acho que eles focaram em skins mais coloridas Assim, pelo menos as de raridade um pouco maior, né? Caramba, Dual Beretas ficou muito louca, mano Que isso é uma melancia com uma carinha Então skins bem temáticas assim Tipo, terror E ao mesmo tempo bem coloridas, né? USP, Ticket to Hell A USP eu vou ter que confessar Que eu achei ela meio fraquinha, mano Uma Shotgun Bem coloridona M4-1S Caramba, essa daqui tá amaldiçoada, hein, velho? Parece jogo de terror de verdade Real oficial Também tem outra, né? M4-1S tá bufada e tal Tem aqui alguns tons de vermelho Tá bonita Nossa, que skin bonita, mano Essa daqui eu não esperava não, mano Gostei bastante dela aqui no jogo Bison Com o que parece ser um esqueleto de dragão Na verdade chama Space Cat, né? Então na verdade é um gato espacial Achei que era um dragão Mais uma Shotgun Scar 20 Bonitinha, bonitinha Gostei do código de barras aqui, mano Diferenciada P2000 bem padrãozinha MP5 Com alguns monstrinhos espalhados e tal Temos aí essa Mag-7 Que tem uma lula Um sol e tal Mac-10 Essa daqui parece que tá uns E.T. ali, mano Uns aliens Alienígenas E a última skin aqui dessa caixa É Five-7 Scroll Essa tá bem bacana, mano Gostei E aí, o que vocês acharam dessas novas skins? No geral, eu achei elas bem bacanas, tá? Esperava talvez um pouco mais da Valve Talvez facas novas, né? Nos itens especiais raros Muita gente tava comentando a respeito do Tomahawk Que poderia vir Já que o tema era Opções de pesadelos Tem a ver com o terror Tem a ver com os monstros E o Tomahawk Acredito que seria uma audição bacana pro CS Mas não sei, cara Se eles vão querer colocar esse item ou não De qualquer forma O foco desse vídeo é pra mostrar pra vocês as skins novas Espero que vocês tenham gostado Se vocês jogarem CS nesse momento Vocês podem dropar essa caixa e vender no mercado da Steam Pra ter um profit Eu vou ficando por aqui Não sai sem deixar um like Pra que todo mundo conheça essas novas skins E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou